Ora, muito bem-vindos! Transição número 5. Então, o que é que vamos querer fazer? Então, basicamente o tecido vai estar atrás de nós e nós vamos tentar fazer um flip para a frente, ficando com o tecido aqui na zona do nosso glúteo. Então, no fundo fizemos a entrada com o tecido aberto, não é? Vocês já viram isso na transição número 2, esta opção um pouquinho mais challenging, mais desafiadora. Então, vocês vão colocar o pulgar e dirigindo para cima, inclinam-se para a frente e daqui tem que haver uma projeção para depois sentar no tecido, ok? Eu vou repetir mais uma vez. Então, estamos aqui, eu vou fazer ao contrário, acho que será isso certo. Então, inclinam-se para a frente, o pulgar vai ficar dirigido para cima, daqui a estabilidade abdominal e a força que nós temos que exercer é a mesma. Controlo subida e vou estar então sentada no meu tecido, podendo daqui transitar para um infinito número de soluções. Obrigada, partilha comigo a tua prática, também as tuas dúvidas e até à próxima.